Está à procura de ofertas e cupons de desconto Kipling neste mês de janeiro? Aproveite a promoção de volta às aulas e de um double check com Kipling. Este vídeo é para você! Bem-vindo ao canal Descubra Promo, seu guia das melhores compras, onde vou apresentar todos os cupons e promoções disponíveis na Kipling. Se você quer ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você economizar ainda mais. Lembre-se que para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Vamos às ofertas! Dê um double check nos itens para a volta às aulas. Ki te volta às aulas com frete grátis. Aproveite! Bora aproveitar as férias com uma bela viagem. Veja as nossas malas. Para você mulher, bolsas lindas e diferenciadas. Um estojo que substitui todos os outros. Dê um up em seus itens, com os nossos chaveiros. Venha ser Kipling com os nossos produtos. Você já viu o nosso app. Baixe e compre da onde estiver. E agora os cupons de desconto da Kipling deste final de mês de janeiro de 2024. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição deste vídeo. Calçados Kipling. Estilo e conforto com preços a partir de R$ 49,90. Não precisa cupom. Todo site com frete grátis. Não precisa cupom. Se interessou por algum cupom? É só ativá-lo pelo link que está na descrição e comentários e será direcionado para a página selecionada. Adicione o produto ao carrinho, digite o cupom e o desconto é aplicado automaticamente. Estas eram as ofertas e cupons da Kipling tinha para lhe passar hoje. E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês. Aproveite e deixe seu like e inscreva-se no canal, que sempre vamos trazer conteúdo para que você possa economizar. Obrigado por assistir, até a próxima!